Música Tu é no de titãs Pokémon vs Clash of Guns E eu vim através das eras, traço guerras e estratégias Sou complexo com o nexo de me botar contra essa merda Venham bárbaros, guerreiros, magos e morteiros Chacinarem essa leva de monstrinhos com defeito Vim da era medieval, meu jogo é simulação Não é de mentira, essa é a verdadeira evolução Não tô na rinha por pose, é o conflito entre clãs O que é modinha hoje é fracasso amanhã Esse meu jeito de viver é um sucesso desenfreado Ser uma febre no planeta faz parte do legado Mírico tipo psíquico, minha rima na mente invade Clash manda rima boa, mas raro que Dragonite Agora cheguei na fight e o lixo treme na base Incendei eu com charizard, talento achar é hard Nós temos milhões em ganhos nos games, nós somos reis Só que cê levou 4 anos e eu fiz tudo em só um mês Eu tenho objetivo, eu não tô aqui à toa Cê só liga pro dinheiro e não pro risco que boas pessoas Tudo nessa merda é pago, você não é um titã Você explora os seus fãs, você é o cash of clãs Vejo o server esconder e feito seu modismo passageiro É o que acontece quando você é jogado no mundo inteiro Você entrou no meu caminho, te venci em só um segundo Porque eu sou o aplicativo de mais sucesso no mundo Olha a ideia desses dois, não dá pra acreditar Isso me deixa com raiva Eu cheguei de estilingue pra quebrar os dois nesse ringue Entre os games, APP, Angry Birds e The King Tão há pouco tempo na pista, uma pela pra nostalgia E se eu te defendi essa porra de vila porque meu ataque não é pique horrorista Há 7 anos entre os nopes furiço perdem a linha Isso é só pra quem pode que se fodam as modinhas Pra começar, cala sua boca, você nem foi convidado Não vou perder meu tempo atacando bicho retardado Mas até que são parecidos, dá pra ver a semelhança São miniaturas de lixo que só agradam criança Servo pra todas as idades, muito mais que a sua leva Não aguento meu sucesso e tá se mordendo de inveja Só o nome Pokémon já é garantia de sucesso Tá jovem clãs? Chove deslike Pokémon Go? Milhões de acessos Quem que daqui tem um filme? E quem quer ser mais baixada? Quem tem milhões no cinema? E ainda tem parte com a NASA Perdendo o primeiro ataque, isso vai virar assunto Sinto muito modéstia a parte, sou melhor que dos dois juntos O combate não tem graça, no fim sem ser um morto Eu acabo com a sua raça, como se faltem um bando de porcos Agressivo, explosivo, não aguento, só lamento Boto os dois no estilingue e mando pro esquecimento Quem venceu, quem serão os próximos? Você decide nos comentários E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos, se inscreve no canal Se você gostou, dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, o Casberto e o HotTube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima, nos 7 minutos Tchau! 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 Tchau!